Música 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 Com o braço, vai a ver e cinta, pegou de contínuo, se emocionou no libertar, uma corada aí. Os corações vai batendo o mais forte nesse momento, abriu a canceira, saranguiou, saranguiou, administrando, trabalhando as escolas por mar, chamou da Roseta e cinta, se emocionou no libertar, uma corada aí, tá parecido o marinho. O rebanho, 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 vai para cima dele, vai para cima dele, vai para cima dele, é time do estrangeiro, está fazendo as escolas por baixo, saranguiu, curta o mema, curta o mema, curta o heranho! Transcrição e Legendas Pedro Negri